Muito bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Neureu Ramos, oitenta e oito ponto sete e Rádio Clube de Blumenau, mil trezentos e trinta AM. Final de semana teve um fato relevante de impacto na área da tecnologia que pode colocar Florianópolis e Santa Catarina em um novo estágio mundial em relação a inovações. É que o milionário americano Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, revelou em entrevista a seu amigo Peter Diamantes que a ideia do revolucionário projeto Space X, que vai realizar viagens à Lua e à Marte, foi concebido inicialmente em conversa em Florianópolis. O encontro reuniu o próprio Elon Musk e outra sumidade em ciência e inovação tecnológica na área da informática, Peter Thiel, um dos patrocinadores iniciais do Facebook. Também criador e dono da Tesla, o carro elétrico mais inteligente do planeta, Elon Musk falou da origem do projeto interplanetário do Space X somente agora, vinte anos depois. Peter Thiel, o especialista com quem tratou desse projeto interplanetário na Lagoa da Conceição em Florianópolis há pouco mais de vinte anos, é hoje um dos principais consultores da NASA e do governo dos Estados Unidos. Peter Diamantes, amigo de Elon Musk, que fez a entrevista agora recentemente, é fundador do prêmio XPRIZE, que financia projetos inovadores da área da informática, tecnologia e inovação. Peter Thiel, com quem Musk tratou no início do revolucionário Space X, é outro bilionário ligado à informação e à tecnologia. Ele frequentava na época a Lagoa da Conceição, isso no final do século passado e início do atual, e há cerca de dez anos comprou a residência do publicitário Wilfredo Gomes, aqui da capital de Santa Catarina, a residência situada numa região paradisíaca da Lagoa da Conceição. Uma operação que na época teve até uma cláusula de exigir o absoluto por razão de segurança individual e empresarial. Esta casa, segundo se informa aqui na capital, foi vendida recentemente pelo próprio Peter Thiel, em função exatamente da realização de um assalto nesta residência. Na área política, a semana começa com expectativa sobre a decisão que os advogados autores do pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva podem decidir nos próximos dias, em relação ao anúncio que disseram de que poderão impetrar um recurso no Supremo Tribunal Federal para ter o direito de juntada de novas provas e ouvida de testemunhas antes do dia 7 de maio, data já marcada para o julgamento definitivo do governador Carlos Moisés da Silva. Os estudos dos advogados começam hoje e poderão ter uma definição, segundo se informa, até a próxima quarta-feira. Mais informações e comentários, meio-dia no Balanço Geral, na NDTV. Muito obrigado a todos, boa semana e até amanhã.